Fala galera que achou dessa mente vizeza, e aí tudo beleza com vocês? Eu sou o Felipe Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje eu tô aí com o meu primo José Armando, modão, de fundo, presente E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês detalhadamente a minha traia de boi Vocês pediram bastante, sempre pedindo pra fazer uma, porque na cidade do encontro é muito simples Tá aqui pessoal, a mantinha que eu uso por baixo da selinha Essa mantinha que eu comprei na selaria, é uma manta simples ó Vocês podem comprar aí na loja agropecuária Ela eu coloco aqui em cima do boi E por cima dessa manta vem outra mantinha, já essa Nós compramos na loja agropecuária também Só que aí colocamos aqui esse travessão, meio que um travessãozinho Pra pegar as argolas, pra descer pro estrilho E a argola pra descer pro contralátero Vocês estão dando pra vocês ver certinho aí ó Mas é isso, a outra aqui desce pro estrilho e a outra desce pra barrigueira E essa manta aqui fica por cima daquela que já tá lá no boi Vou colocar ela aqui agora pra vocês verem como que é melhor Passar por cima do meu boi aqui E a sede E acho que ainda tá na medida do modão A última vez que eu armei com ela foi pra usar nele Então pessoal, aqui eu dou uma levantadinha pra ficar um pouquinho dele Pra mim ficar socadinho aqui nessa manta parte macia dele aqui, beleza? Então vamos lá Vou arrumar, pode deixar que vou arrumar E aí pessoal, aí eu uso uma barrigueirinha de tropa mesmo Você faz na selaria, pode comprar feita numa loja com pecuária Na sua cidade aí não tiver Deixa eu dar uma olhada pra ficar aqui Deixa eu dar uma olhada pra ficar aqui Estão sempre perguntando pelos boi, tá aqui o presente também Tá bom, tá aqui grosso, danado É isso, não vou apertar muito Só pra mostrar pra vocês mesmo Então tá aí ó A mantinha Além da manta Aí tem os loros aqui pessoal Chega mais perto aqui pra nós dar um foco Tem o loro aqui Descendo um despontezinho Com as argolinhas pequenas Do outro lado da mesma forma É feito de fitão Colocada na fivelinha Dá pra você colocar uns ilhões aqui também Pra trás ficar bacana Umas argolas aqui estilo loro cuiabano E agora eu vou colocar a rédea É uma rédea Deixa eu ver de quantas argolas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito argolas de cada lado Total 16 Vem aqui, passa na argola formiga Isso vocês sabem É, se você não souber traiar um boi Tem outros vídeos explicando também A gente ensina mais detalhadamente Aqui o meu objetivo é mostrar mais a traia Chega mais perto aqui pra mostrar aqui Pessoal O meu brussal, pessoal Vem nove argolas aqui ó Com essa que desce da nuqueira Pega uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas Nove com essa que desce da nuqueira E aqui embaixo outra argolinha Feita a transertinha Um despontezinho aqui com cinco argolas E agora eu coloco a peiteira Que é pra ficar mais completo Beleza? A minha peiteira eu não gosto de desamontar ela Pra colocar não Eu passo aqui ó Passo a cabeça dentro Vem com ela aqui Vê isso que foi E vem de trás do cupim E aí Tá o meu boi traiado Beleza? Então aqui moçada A peiteira Vou contar as argolas dela aqui Eu nunca contei Não, o melhor Eu vou botar uma foto aí no final Detalhadinha Como é a minha peiteira Quantas argolas tem Beleza? Me presta a câmera aqui Meu câmera man Aqui ó Mostrar pra vocês detalhadinho Vem de trás do cupim Aqui vem um que vem por cima do cupim Que é pra ela não sair Ficar mais estiloso também E aí desce Tá lá embaixo o desponte Beleza? Aí ó Desce o brussalzinho e tal Aqui você coloca o cabinho do brussal Eu uso o meu Na venta aqui Eu até perdi o meu preto Que é o Deus Anascavalgada mesmo E é isso aí moçada Agora eu tenho um recadinho Pra passar pra vocês Fala meus amigos Passar um recadinho pra vocês aqui ó É vinha da Tereré Off House Que eu recebi aí do meu parceiro Atos Moço pessoal É erva de qualidade Mais da conta Você que gosta de tomar um Tererézinho A Tereré Off House É localizada em Araguaína No Tocantins Envia seus produtos pra todo o Brasil Por correio Bastante segurança Se você quer comprar Sua traia de Tereré Bomba, guampa Garrafa chique demais da conta Lá tem de tudo moçada Tereré Off House Beba sem moderação Erva boa demais Tamo junto